Eu sou a Revelde da Julia Quinn, tá? Esse aqui é o terceiro livro da série... O terceiro? Não, o quarto, desculpa. É o quarto livro da série, mas não precisa ler aqui em ordem. Ah, pra ver, de que a gente tava louca, né? Boa tarde, gente, tudo bem? Bom, hoje é sábado, dia 19, e são 6h10. Eu tinha programado, me participado da Maratona 24 horas da Tami, do Resenha dos Sonhos, que começou ontem à meia-noite e acaba na meia-noite de hoje. Mas aconteceram duas coisas, né? Eu tinha um compromisso que eu ia fazer uma pausa hoje, então 11 horas, que era a mesa que eu ia mediar lá no Chat Pros ao vivo, que foi sobre ilustração e roteiro. Foi muito legal, eu vou deixar pra vocês aqui nos cards, na descrição, o link. Eu agradeço muito a Maia por fazer esses convites maravilhosos, porque ela trabalha muito bem no canal e ela inclui todo mundo, eu fico muito feliz de participar lá. Essa live foi com o Johncito, com a ilustra Lu e com a Fernanda Aninha, que são três ilustradores e roteiristas de quadrinhos. Só que, o que eu não contava é que eu ia ter uma crise de asma, ia dormir mal pra caramba e eu me senti, né, ruim de respirar. E aí eu acabei capotando com esse calor que tá, é um calor absurdo. Dormi praticamente até agora. O que eu fiz? Fiz uma comidinha, acabei de comer um hambúrguer. Coloquei a live da Tamides que começou ontem meia-noite. Vi a escolha da TBR e eles vão começar agora a fazer sprints. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acompanhar essas horas, eu não sei se todas as horas da live, tá? Mas eu vou acompanhar um pouquinho os sprints da live e tudo mais, pra fazer uma maratona de Natal. Talvez seja 24 horas, talvez não, não sei ainda. Depende de quanto tempo eu demore pra ler essas questões. Então, o que acontece? O que eu estou lendo fora da maratona? Estou lendo Impossível Sair da Terra, da Alejandra Costa Magna. Eu tinha colocado esse livro na minha lista de livros de próximos contos latinos que eu quero ler. E eu ainda estou lendo o Cartas para Nelson Mandela, mas eu não vou tocar nisso. Eu vou ler três narrativas de Natal. A primeira delas, eu acabei de perceber que eu peguei os livros que eu não vou ler, não peguei o livro que eu vou ler. Mas eu vou ler o Alto da Barca. Eu vou ler o Barca de Natal, da... Natal na Barca. Meu Deus, gente, muita confusão com essa barca. Mas eu vou ler Natal na Barca, da Lígia Fagundes Teles, porque tem um curta chamado A Barca, que está disponível num festival de curtas, que dá pra assistir pelo look, aquele aplicativozinho do Asmar TV. E aí eu vou tentar primeiro ler esse aí e depois assistir. E aí depois prosseguir para as próximas leituras de Natal. Então, eu espero que vocês gostem. A minha ideia foi trazer narrativas que não são necessariamente narrativas felizes de Natal. Não é uma das minhas datas favoritas, no sentido de comemoração, porque eu acho que é uma data em que... Assim, é muito legal para quem realmente, tipo, sente essa vibe, mas eu sinto que às vezes as pessoas estão interagindo muito por obrigação e tem esse negócio meio moralista de Natal, né? De, tipo, então é Natal e o que você fez, sabe? Então, tipo, se não fosse Natal, a gente podia fazer qualquer coisa. Tem, tipo, o Conto de Natal do Dickens, que também tem um viés bastante moralista. Então, esse não é um dos meus livros da Tibiar. A minha Tibiar é de Natais... Não sei se reais, mas vamos ver. Se for, vai estar no nome do vídeo, talvez. Vou lá buscar o meu livro, vou mostrar para vocês. E aí, eu já vou começar a ler. Tchau, tchau, tchau. Então, gente, eu li o conto Natal na Barca. Foi uma releitura para mim. Eu tinha lido ele no Ensino Médio, só que eu tinha esquecido que tem um plot twist no plot twist, né? Eu vou colocar aqui na descrição um momento de spoiler, caso vocês não queiram spoiler desse conto, e vocês podem pular no vlog. Quando ela está na barca e ela está com o bebê, eu achava que o bebê morria. Claro que fica uma ambiguidade, mas eu achei que o bebê morria. E ele não necessariamente morre. Então, ele é menos pessimista do que eu imaginava. Só que quando eu terminei esse conto, que ele é bem curtinho, né? Da Ligia. Eu vi que o próximo conto chamava a ceia. Eu falei, ah, vou ler também, já que isso é um vlog de Natal. E esse e a ceia, eu acho que eu nunca tinha lido, mas é a história de um casal que terminou. O cara vai casar com outra, e eles estão tendo uma ceia juntos, a última ceia. E é muito doido, porque tem uma relação ali de, tipo, tentar estar junto, de tentar manter tradições, mas ao mesmo tempo existe ainda uma tensão entre eles romântica, né? E aí tem um plot twist também, o garçom no final, acaba revelando algumas coisas pra gente da narradora. Eu gosto como os contos da Ligia são tão bem estruturados que coisas banais que ela coloca, colocam em xeque o que a gente tava vendo o tempo todo. E aí no conto A Ceia, eu acho que... É um detalhe, né? Mas ela vai falar da idade do cara, da idade da nova mulher, e aí você fica imaginando que eles têm a mesma idade. E depois me parece que o comentário do garçom muda essa questão. É muito pouco, mas serve muito pra dizer do narrador, né? E como a gente trabalha com narradores, a gente tem um péssimo costume de acreditar nesses narradores. Agora eu baixei o look aqui, peguei o Abarca. Ele tem só 19 minutos, eu vou assistir rapidinho. E eu aliciei uma pessoa pra assistir comigo. Essa pessoa é meu pai. Talvez ele esteja tirando um cochilo e me ignorando. Não, ele tá acordado. Pai? Oi? Olha aqui. Oi? Você vai assistir o Curta Comigo? Olá. Você vai falar depois pro pessoal o que você achou? Fá. Olha aí, vamos ter uma participação especial do seu Vladimir neste vlog. Então eu volto daqui a 20 minutos pra atualizar vocês. E aí, vamos lá. 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 A gente terminou de ver o Curta e meu pai tá falando que ele não entendeu direito. Não. O que que você entendeu? Você não entendeu nada? Não, parecia que a criança estava morta depois. Mas é noite de Natal. Ele tá falando sobre o milagre de Natal. Sobre uma mulher que tem Deus no modo como mexe no cabelo. Então, é quase como ser um reconto bíblico, não é? Talvez um Jesus que nasceu em três dias, que nasceu em três horas. Ele é um conto muito sutil mesmo, o conto do livro. Essa mulher, ela entra na barca e ela tá muito desconfortável. Sim. Você percebeu que ela tava desconfortável de fone, ela não queria conversa. É, ela não queria conversa com ninguém. Aí, a moça começa a falar com ela e praticamente começa contando a vida dela pra ela. E só desgraça? Sim, só coisa ruim. Aí, tem uma hora que ela abre o lenço, o chale da criança. Parece que a criança tá morta. Aí, ela fecha meio que assustada. E a moça continua falando da vida dela. E aí, você percebe que nessa hora que ela abre o lenço, o áudio da mulher que tá falando abaixa. A gente quase não escuta mais ela. Eu acho que, assim, esse curta, ele tem um probleminha. Não sei se na captação ou na mixagem de som. Eu queria que o barulho do motor do barco fosse um pouco mais baixo, pra gente ouvir melhor. Mas, nessa hora específica, quando ela vê que o bebê tá morto e a mulher continua falando, o áudio abaixa. Porque aquela mulher ali não tá mais ouvindo. Ela não consegue tirar da cabeça o que acabou de ver um bebê morto. Tanto que ela olha lá pro bebum do lado, né? E aí, ela para de ouvir o que a moça tá falando. Só que tem uma coisa muito importante. Ela fala logo no começo, pra puxar o assunto, que a água do mar é quente e verde. Né? Pra uma mulher que tem tanta fé, o verde significa esperança. E aí, o filme termina assim. Vou até mostrar pra quem tá aqui, ó. A moça volta no barco e quando nasce o dia, a gente vê o rastro da água realmente quente e verde, né? A gente deduz que tá quente porque a gente vê o verde e entende que essa moça tava falando a verdade desde o começo. Ela tava enxergando algo que ninguém enxergava, como Maria. Fez mais sentido? Ou você ainda acha confuso? Eu acho muito... É sutileza demais, né, até. Eu vou virar aqui a câmera, calma aí. Bom, vocês viram aí, ficou meio claro que meu pai não curtiu muito. Eu gosto do curta. Tenho esses problemas com o som, porque teve vezes que tava bem alta aqui a televisão, que eu tive que me esforçar pra ouvir partes. Eu tinha acabado de ler o livro, então eu sabia o que ela tava dizendo. Então dava uma ajudadinha, mas eu acho que não é tão fácil de ouvir alguns diálogos. Mas eu achei bem legal como ele tem elementos visuais de Natal, tipo Luizinhas, mas ele é completamente triste. Então tem essa contraposição de enredo e cenário que eu acho que é bem interessante. Ele é bastante fiel ao conto. Tem diálogos que são, assim, as frases, mas eu acho que existe um tempo diferente do diálogo e existem umas pequenas modificações que servem até pra contemporaneizar o filme. Até porque ela entra de fone de ouvido e tudo mais. Então tem uma pegada mais moderna do que o conto, né? Que é... E a gente tem essa narradora no final, por exemplo. No conto, ela quer sair logo do barco. Ela quer fugir dessa criança morta. Mas no conto, a gente tem a narradora pra dizer pra gente. E aí no dia seguinte, realmente, a água era verde. Como no filme a gente precisa que isso seja mostrado, né? Tem aquela máxima, mostra e não conte. Colocar na voz da narradora que quase não falou o curto inteiro ia ser muito discrepante. Então ela não sai do barco, ela fica. E a moça sai e aí ela mostra o bebê vivo de fora da barca. E aí essa nossa narradora volta e a gente vê a água ficando verde de esperança. Então... Temos aí um conto talvez não tão realista quanto eu esperava. Mais... Otimista do que eu esperava. Mas eu gosto. Eu e meu pai, a gente costuma ter opiniões diferentes pra filmes. Então não é a primeira vez. Eu vou ler outro conto de Natal agora. Um conto de Natal do China Mievil. E aí eu volto pra atualizar vocês. Voltei aqui rapidinho pra falar que esse curta ele foi produzido e dirigido pelo Newton Rezende. O Newton foi um querido. Ele comentou uma postagem que eu fiz sobre o conto da Lígia lá no meu Instagram. Porque quando eu falei desse conto a Tami do Literatami e a Arroba Primeira Pessoa comentaram falando do curta que eu não conhecia. E aí ele me chamou no pessoal e disse que estaria nesse festival que é o Festival Internacional de Curtas de Brasília. E que eu conseguia ver pelo look. Então eu queria mandar um beijo pra todo mundo que indicou que me passou as informações e deixar essa informação aqui pra vocês. Tem um Instagram desse curta eu vou deixar aqui embaixo porque aí vocês podem acompanhar ele caso ele esteja disponível novamente e coisas do tipo. Boa noite, pessoal. Agora são 15h para as 10h. Eu tô aqui e achei esse biscoitinho de manteiga. Mas tô fazendo pipoca. Terminei o conto do China Mievil. Esse conto, pelo que eu entendi, ele não pode ser vendido. Então ele fica sempre de graça no Kindle. Então vocês podem pegar em qualquer época do ano e não só agora. No Kindle e no Kindle Unlimited, né? Mas não faz muita diferença. E é interessante a perspectiva que o China vai trazer do Natal porque ele vai trazer um narrador que gosta de Natal. E esse narrador, ele começa já a grafar o Natal com aquele R de marca registrada. Isso é muito gostosinho, né? Enfim. E aí, com o desenrolar da história, a gente percebe que, na verdade, é um conto até distópico em que o Natal foi completamente privatizado por diversas marcas e você só pode comemorar o Natal se você tiver contado essas empresas. Então até colocar um presente embaixo da árvore é registrado, né? Então ele tá falando do excesso de privatização. Privatização dos costumes, sabe? E aí é muito interessante porque vão aparecendo alguns grupos que vão se manifestar pra terem o direito de ter Natal. e ele faz desses grupos alegorias de grupos que realmente existem como os LGBTs, as feministas, os anarquistas. E ele tem, sim, uma crítica a alguns desses grupos como os anarquistas, né? E ele vai falando sobre como alguns grupos estão defendendo coisas que sequer eles acreditam. Mas, ao mesmo tempo, ele tá mostrando pra gente aonde o capitalismo pode chegar e mostrando que essa pauta do Natal pode ser cooptada, né? De alguma forma. Algumas pessoas podem ver até como uma dessas pautas cortina de fumaça, né? Que a galera diz. E talvez seja. Mas o China faz isso com uma forma bem engraçada. A gente dá aquele cizinho de canto de boca por ver esses pró-natal bolcheviques que ele vai criar. É um conto bem curtinho, bem divertido. Tem umas ilustrações bonitas dentro. Eu recomendo que vocês leiam. Eu de me divertir. Não sei o que eu vou fazer agora, é o que eu vou ler. Mas eu volto no próximo falando de mais alguma coisa. Bom, gente, são 10 para as 11. Acabei de voltar aqui. Eu acabei lendo dois contos. Eu acho que fecharam, então. Vão ser cinco contos de Natal. E eu achei interessante porque, de alguma forma, fizeram dois grupos de contos que eu já vou explicar pra vocês. Eu tinha certeza que a Clarice Lispector tinha algum conto natalino. e eu tenho todos os contos dela. Aí eu joguei na internet e descobri que o conto Via Cruces, do livro de contos da Via Cruces do Corpo, é um conto de Natal. Ele é super curtinho também. É sobre uma mulher chamada Maria que engravida sem ter relação com o marido. mas o interessante é que essa mulher ela tem acesso a esse mito de Jesus mas... e ela fala com o marido o marido super aceita e ele mesmo já deduz tipo ah, então eu sou como José e tudo mais. E é muito interessante como eu acho que a Clarice desconstrói a ideia da importância de Jesus Cristo nesse conto. Pelo menos foi a impressão que eu tive partindo do pressuposto de que ela era uma autora judia. Faz bastante sentido. E o outro conto que eu li é da Angélica Glória e chama Noite Feliz. Eu paguei 2,99 no Kindle. Eu compro contos assim, às vezes soltos. Se custar até 5 reais eu leio sem nenhum problema. E ele é um conto de amor sáfico que se passa no Rio de Janeiro. Uma utopia cyberpunk na lanche de Natal. Então a história nossa protagonista ela tá indo conhecer a família da namorada e aí ela passa por todo esse Rio de Janeiro. Ela faz considerações acerca da cidade. Ela faz uma faz referência ao passado mostrando que tipo mesmo o presente pra gente do Rio de Janeiro não é tão ruim quanto o que aconteceu após a destruição de uma bomba atômica que acabou com a América Latina. Enfim, é bem interessante. Eu não sou muito fã de romance mas esse conto tem uma pegada de crítica social que é o que eu gosto bastante. e é aí que eu queria chegar. Eu acho que os contos da Lígia na verdade é assim o Natal na Barca e o A Via Cruzes eles vão debater mais o mito em si do nascimento de Jesus ou da reprodução do milagre. O A Ceia é uma segunda categoria que vai falar sobre talvez esse sentimento que a gente tem de tentar estar junto de tentar manter elos nessas noites. E uma coisa que eu não comentei antes no A Ceia não fala em momento nenhum que é Natal. Pode ser que seja no Novo? Pode, mas também não tem nada que diga. Então acho que é possível fazer essa leitura como Natal principalmente porque ele vem logo depois do conto A Barca. E o conto do Chayna Mievil e da Ângela a gente tem uma narrativa na verdade que vai questionar a noite de Natal com um teor social. Então é presente para quem? Me lembrou um pouco a história da Mania dos Fósforos. Eu quase trouxe esse conto para cá. Seria uma releitura também, mas eu não trouxe por alguns motivos. Primeiro porque ele realmente é um conto bastante triste mas é um conto que as pessoas falam mais. E a minha ideia era tentar apresentar novas oportunidades alternativas ao conto do Dickens, sabe? E eu acho que o conto da Garota dos Fósforos a pessoa conhece melhor. Se você não conhece fica aí com uma dica extra esse livro esse conto eu sei que tem no Contos de Fadas publicado pela Zahar na edição Pocket tem uma adaptação da Disney um curta que está nos extras do DVD da Ariel da Pequena Sereia você encontra acho que no YouTube você encontra é super triste é sobre uma vendedora de fósforos que na noite de Natal vai vendo seus fósforos e passa muito frio e a partir daí ela vai ter algumas alucinações natalinas tem uma pegada meio Dickens no sentido dessa de tipo né dessas alucinações de ver pessoas que não estão ali mas eu acho que ele é bem menos moralista que a história do Dickens então isso já me faz gostar um pouco mais dele eu estava acompanhando até agora a live das meninas do Maratona 24 Horas ficou gravado eu estava assistindo usando os sprints para poder ler mas agora acho que eu vou dar uma pausa e estou considerando assistir Dash & Lily porque falaram que é bem fofinho de Natal vamos ver se eu curto volto já ok são 2h15 da manhã eu acabei de acabar Dash & Lily eu achei que eu ia ver pelo menos um pouquinho mas aí são 8 episódios de 20 e poucos minutos aí eu fiquei vendo diretão fazia muito tempo que a Netflix não perguntava se eu continuava assistindo é uma comédia romântica dá para dizer talvez tem aquela parada de ser feita para as pessoas que gostam de livros porque tem vários pontinhos em que fala de literatura e a gente se sente muito empolgado com isso mas quem não gosta não vai se sentir excluído do filme da série no caso as pessoas que assistiram Dash & Lily precisam saber que eu sou o Dash acho que aquela questão de ser chato corrigir algumas paradas nem sempre aparece aqui tanto mas eu sou meio Dash e assim né eu sou uma pessoa potencialmente positiva mas eu tenho muito essa parada de tipo alguém perguntar tipo ah mas qual filme a gente vai ver e eu querer pontuar alguma coisa e parecer que eu estou acabando com o filme tipo ninguém se importa sabe então me identifiquei demais é bem previsível é final feliz é super family friendly para você assistir no final do ano mas é divertido é realmente divertido sabe geralmente filmes de natal me deixam com preguiça me deixam com preguiça porque me parece muito repetitivo mas eu acho que a dinâmica desse filme que ai eu não expliquei né qual que é a brisa da série a Lily deixa um caderno no meio de uma livraria tem um desafio e eles começam a fazer desafios um para o outro até que eles vão se conhecer e etc mas essa dinâmica de desafio de você não saber o que vai vir de eles fazerem tipo uma tour por Nova York é muito legal então eu acho que isso dá um dinamismo para a série que alguns filmes que eu já vi de natal não tem sabe eu também estava com uma amiga minha a Tati do Na Contra Capa e ela me lembrou de um conto que está no livro Costuras para Fora da Nesquilante que é eu me comportei esse ano se eu não me engano é esse o nome do livro do título do conto se não for eu vou deixar anotado aqui aparecendo na tela é um conto bastante pesado de natal bastante pesado com gatilhos mas enfim de natal então eu vou deixar aqui como informação extra porque eu já li esse livro esse ano e já resenhei ele aqui no canal também vou deixar aqui nos cards mas eu adorei que a Tati me lembrou desse conto para eu poder fazer uma listinha um pouquinho maior de contos com natal diferente do que a gente costuma ver enfim o Dash and Lily é bastante sériezinha estadunidense eu amo Nova York eu tenho que ficar em Nova York você me deu Nova York mas né a gente consegue abstrair isso um pouquinho eu acho mas é isso gente acho que aqui acaba então essa aventura natalina antecipada não sei quando vai sair para vocês mas eu quero soltar antes do Natal então desejo a todos vocês um feliz Natal e um ótimo ano novo espero que a gente continue em 2021 aproveitando muitos conteúdos por aqui tendo muitas leituras massa se vocês conhecem filmes séries livros contos natalinos que fogem dessa questão de ser ter uma moral de história e tudo mais comentem aqui embaixo eu vou adorar saber quem sabe eu repito essa brincadeira no ano que vem um beijo e até a próxima